Este é um corredor um bocado grande também, ali vai dar aos quartos. A cozinha que a gente tinha lá em baixo era muito mais pequena. Esta aqui é maior. É maior e é muito melhor. Aqui é a casa de banho, é pequena mas é boa. Aqui é o quarto dos meus pais, temos ali dois pássaros também. Dorme-se melhor aqui, os quartos são mais quentes, as casas são mais quentes, são boas. Aqui é o meu quarto, o meu e do meu irmão. Lá em baixo era muito pequeno, cabia menos coisas, tínhamos menos condições. Aqui é a outra casa de banho, onde é que tem a banheira, onde é que a gente tomamos dos todos os dias. Aqui é o quarto da minha irmã. É muito melhor, é maior e tudo. Porque a droga, a droga não é uma brincadeira. A droga quando se apega, quando fumas uma ou duas vezes já não deslargas. Isso aí é, por exemplo, mais é para os mais novos. Porque os mais novos é que têm menos cabeça e quando chamam vocês não têm cabeça para isso, vocês vão logo. Porque não sabem o que é a droga, querem experimentar e informam. E quando for uma situação dessas com um adulto ou assim vá... Comuniquem logo aos adultos. Vocês chamem ou assim, vocês não vão ou dizem a algum outro qualquer que é para ir falar com essa pessoa ou assim. Os vândalos... Os vândalos... A marina... Só vou-lhe uma vez. Mas lá em baixo você podia ir ver o mar... Ver os homens já apanhar o marisco, tocar de cima da marina... Sim, sim, sim. Era outra coisa. Era outra coisa. Era diferente. Mas olha o que queres fazer. Não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada. Não podemos... Não podemos trazer o mar para aqui. Exatamente. Não podemos trazer o mar para aqui. O que é? O que é o que é? O que é isso? Agora ele está a gravar. Como é que é ele? Ele não sabe quem é que manau de tudo. Eu não sei que não é o caminho. Ele não traga-se então, faça a palavra. Mas é o que a gente não grava. E agora aqui sabe que está a gravar. Como é que é meu de agora que desmane improvisar. É o Padinho que possa ser a afiarei. Como é que é eu do? Vamos comprar. Eu quero lembrar. Estou a gravação. Como é que é meu daqui de muito... É mais um dia, onde tudo se passa, ninguém vê e ninguém entende. Problemas aparecem e desaparecem, tal como a sorte. Hoje aqui, amanhã ali. Nada é como aparenta ser, tudo tem o seu segredo. Cada gesto, cada palavra é valorizado como pensamentos escritos num diário. Por vezes, palavras não servem para exprimir aquilo que pensamos e sentimos. Olhares perdem o brilho com o passar do tempo. A vida aperta e muda-nos o pensamento. Algo de dentro de nós faz-nos esquecer o futuro e agarrar só o presente. Porque o amanhã vai ser o hoje e logo passa a ser o ontem. Vivemos dia por dia, pois não podemos viver mais que isso. Os minutos estão todos contados e as dificuldades aumentam. A vida era dura para todos nós que vivemos aqui. Aqui mesmo, onde nada nem ninguém é capaz de valorizar o que somos. Porque o mundo, fora deste pequeno mundo que vivemos, nós somos mais marginais e não possamos disso. Deixe-me ver? Nós não somos como as pessoas dizem ou nos fazem ser. Somos seres humanos, iguais a qualquer outro ser humano. Aí também existem dificuldades. Mas nunca, nunca compares com os nossos. Porque nós, a população do Gueto, não temos nada. E vocês têm tudo. Vives-te sempre aqui? Não, muito tempo, pai. E há dois anos, como toda a gente. Então e aqui, o que é que achas deste bairro? É bom, o convívio é bom. As casas são boas. Tem um bom ambiente. Lá em baixo, eu não conhecia, passei para cá, para cima. Eu estava a namorar, conheci a Tatiana. E as raparigas, vocês dão-se todas bem? Encontram-se aqui no bairro? Antes havia um grupo, que era aqui do bairro, que eram moças. Mas agora, separaram-nos todas. Mas o resto, as moças em que mudam-se todas bem, no geral. E separaram-se porquê? Porque umas juntaram-se com rapazes. Outras decidiram ir para outros grupos. Deixaram-se falar, assim. Deixaram-se falar, não. De ter comunicação. E tu? E eu, o quê? Mas queres? Estudas? Trabalhas? Estudo. Estou a tirar um curso profissional. Amor, tenho de namorar-te. Só conheci a De Vistra. E depois, um dia, encontrei-lhe lá na minha casa e pus-me a jogar a ela. Vais ter um filho, não é? É uma filha. Estou muito ansioso, porque ela nasce já para ver como é que ela é. Há mais raparigas da tua idade aqui no bairro que vão ter filhos? Só que já tiveram. Há muitas. Igual parece que virou moda, engravidar. Parece que virou moda? Estou a gente a engravidar ao mesmo tempo. O que é que achas que é? Olha, não se preguina e depois vai gravar isto. Estou a ver o que te aconteceu também, não foi? Mãe, que achas que vai ser com a criança? Achas que vai ser fácil a tua vida? Não é fácil. Não é fácil. Vou tratá-la bem. Vou-lhe dar todo o apoio e carinho. Mas quando arranjares trabalho, vais cuidar dela? Claro. Não fiz um filho para deixar a areia para de nantes. Vou-lhe dar tudo. E vais-te casar? Não. Juntar-me e está bom para casar. Uma casa na... Ainda estamos a pensar nisso. Onde é que vai ser? Ainda não temos dinheiro. Posso. E vais viver em casa da tua mãe? Casa de... Onde é que vais viver? Por enquanto ela está na casa da minha mãe. Por enquanto. Opa! Está tudo a dar. E ela ajuda-te? Ajuda. A minha mãe está ansiosa. Mas não tão como eu. O que é que a tua mãe disse quando estavas grávida? Não. Reage o normal, não é? Ela é contra o aborto. Na minha dá uma sova. Já está feito. Ela disse que me avalia isso que é uma doença. A minha mãe gosta de boa da gente, não é? A gente é que faz o mal. Mas está tudo a dar. E o que é que disse... O que é que disse a Dona Elisa? A Dona Elisa? Não disse nada. Como a minha não falou sobre uma sensação. Ela se faz um pânico. Então, como a minha falou. A minha mãe gostou da ideia. Ela por ser gostada da ideia. Estava toda cortada. Aconteceu. Vocês são menores. Achas que não vais ter problemas? A minha mãe está aí para me ajudar. Se eu não vou te ajudar. Olá, eu sou o Fábio. Tenho 16 anos. Estudo na Escola Alberto Iria. Estou a tirar o 9º ano. E o curso de Assistente Comercial. Ah, foda-me. E você me deu-lhe. Posso avarcer assim, não posso? Sou o Fábio. Olá, sou o Hélio. Tenho 19. E é assim. Está? Sim. Sou o David. Mais conhecido por Rabica. Sou da capital do Algarve. Sou o David. Mais conhecido por Rabica. Sou da capital do Graffiti. Aqui, Olhão, Algarve. 1700. Tenho 19 anos. Não, tenho 20. Está lá, vem cá. E é tudo. Obrigado. Bom de sempre. Está? Sou o Joaquim Ribeira. Mais conhece mais que bonita. Sou da Olhão. Boa da Armona. Iruque. Tenho 16 anos. E é tudo por hoje. Amanhã voltamos com mais informações. Obrigado. Eu sou a Tatiana. E tenho 17 anos. Olá, sou o João. De 46 anos. Vivim, te viram? Sou o doutor. Vale a pena lutar. Vale a pena lutar.